...utilização para ele e para o Gabriel depois da data FIFA. Onde, Baldasso, no esquema que o Mano colocou ontem em campo, onde jogaria o Arangues? Bom, em primeiro lugar, pode tirar qualquer um para botar o Arangues, né? É o Arangues. Aquele? Eu vou... Aquele Arangues. Eu vou... Aquele Arangues. Ele continua sendo a mesma pessoa e continua jogando muito, seu amigo. Não, tomara. A grande questão do Arangues... Se fosse o Ribeir Neto do toque de bola, não serviria muito aqui. Mas é o que nós temos hoje. É isso aí. Me pareceu, me pareceu, com leve desconfiança de ser uma crítica. Mas é justo e talvez até algumas pessoas pensem assim, e eu tenho que aceitar. Alguns até estão achando melhor, outros mais bonito. Eu não concordo com ele, eu prefiro o Ribeir Neto do esporte total, lá em 99. Atenção, atenção para o time do Internacional, no dia 22 contra o Curitiba em Curitiba, depois da data FIFA. Gabriel, Arangues, Depena, Alain Patrick, Wanderson e ainda o Luiz Adriano, depois do Internacional. Peraí, toma um pouquinho, teu time tem 12. Peraí, toma um pouquinho. Tá, os quatro caras lá de trás também. Aí, Gabriel... Mas os quatro de trás eu não sei quem são. Não. Tá, Bustos ou Igor Gomes. Ele botou, ó, a saca dele eu já sei. Fecha com a minha. É Moledo e Nico Hernandes. E René. Assinamos? Isso aí. Gabriel, Arangues, Depena e Patrick. Tá, tripézinho. E Alain Patrick, meia e os dois atacantes. Wanderson e Luiz Adriano. E o René Valência é depois. Não, aí tem a radial. E eu não sei se o Wanderson está tão mais titular assim. Não, eu também não sei. Eu também não sei. Ontem o Pedro Henrique fez uma bela partida e o Wanderson fez uma partida patética. Se defender de ontem... Muda o time. O Wanderson muda, muda. Muda muito essa abertura de meio-câmbio, muda muito o time. Eu vejo esse modelo... Eu acho que o problema do Inter não começa no meio. Pra mim, a defesa tem problemas sérios. Mas esse time aí faz mais enfrentamento. Preciso e é importante a gente referir. Se o Inter repetir o que fez até agora, o Inter cai dia 28. Claro. O Inter cai dia... Ontem não. Não, não. Se fizer o que fez ontem, não cai. Foi muito parecido o jogo com o Porto Alegre. Não foi, César. Se o Inter jogar... O Inter jogou bem ontem, César. Se o Inter jogar e empatar com o time de Medellín... Não, se o Inter jogar o que jogou ontem, ganha do Medellín aqui. Ganha? Se jogar o que jogou ontem, ganha do Medellín aqui. Eu tenho mais confiança que o Medellín não ganha o jogo hoje, tá? Aí muda. Aí você não precisa ganhar. Aí o empate serve. Sei. Acho que esse jogo... É palpite, né? Não, claro que é palpite, é jogo. Não tem nenhuma informação. Quando o jogo é tão jogado assim, não é tão claro assim... Não sei. Mas eu vejo, por exemplo, hoje... E aí muda a minha tese porque aí o Inter não joga por vitória, né? O Inter pode jogar por empate e aí muda bastante o que eu tenho pra dizer. Eu não sei. Às vezes pode ser perigoso, né? Pra mim esse time... Não, não. Mas é diferente. Aí esse time vai ter que entrar em Porto Alegre para ganhar do Inter. O fato é que num grupo com o Medellín lá, independente de Medellín, com o Metropolitanos e com o Nacional, o Inter precisa da última rodada pra classificar. Isso é fato. Tá? Isso é fato. O Inter vai precisar jogar a última rodada. Deveria estar classificado com folga e não está. Porque não foi competente. Não adianta a gente aqui ficar passando pano. Não foi competente. Ah, jogou bem ontem. Ah, jogou bem os 30 minutos contra não sei quem. Ah, jogou bem. Fizeram o jogo pra um tempo assim, sempre determinado. Faz muito tempo que joga 90 e mais uns descontinho. Tá? Então isso aí há bastante tempo. Se não mudar, Baldasso, e aqui entra, tu tá colocando o time do Inter com um jogador que tá parado há oito meses e com um jogador que tá parado desde outubro. Não. Tu tá abrindo meio campo pra jogar uma partida decisiva com esse meio campo. Com dois caras que a soma deles é um ano e meio sem jogar. Mas não te esquece que antes dessa projeção tem uma parada de nove dias em que todos estarão trabalhando homogeneamente fisicamente. Claro, o jogo é outra história. Eu não sei se ele joga contra o Curitiba. Mas eu... Se eles estiverem bem, eu não sei se ele joga. Eu reconheço uma coisa aqui. Tu imaginar que o Ener Valência vai chegar, não vai precisar de adaptação, vai sair jogando bem. Tu imaginar que o Arangues, que passou dois anos mais fora do que dentro, não vai mais se lesionar. Tu imaginar que o Gabriel, que tá oito meses parado, vai entrar já com o ritmo de jogo. É torcer pra um alinhamento de astros em que tudo vai dar certo. Pode até dar, mas é difícil. Sobre o Ener Valência, rapidamente, o cronograma dele. Ele não vai sair jogando e nem vai chegar na abertura da janela. Na verdade, ele chega, mas não estreia. Explico. O Inter já confirma no bastidor. Depois do jogo contra o Vasco, ele será anunciado. A partir de então... Ah, já tá certo isso, é? Já. Já. Já tá certo. Vai ser anunciado depois do jogo contra o Vasco. Aí se vai ser logo depois do jogo, segunda-feira de manhã, entende. Mas vai ser anunciado. Ele vai pra seleção equatoriana. Fica lá até o dia 21. Do dia 21 em dia, a gente pega 10 dias de férias. Vai chegar aqui dia 1º ou 2. Sei lá, dia 3 de julho. Tá bom? Né? Primeiro, 2, 3 ali de julho, nesse espaço de tempo. E aí faz uma pré-temporada. Coloca uma pré-temporada individual pra ele de mais uns 10 dias. Então ele vai entrar na metade do mês de julho com a camisa do Inter. Eu só queria dizer o seguinte, 10 dias de férias, tu não perde todo o condicionamento físico. Tudo bem. Só que a gente tem que avaliar isso. Coloca a câmera, Cecília. Desculpa, eu sei. Por favor, aqui a gente tem que falar agora. Olha o desrespeito com o Inter, com o calendário do Inter. O Inter jogaria, se tivesse classificado contra o América, no dia 5 de julho. Ah, mas daí eu acho que mudaria. Para! A minha tese. Não tem cabimento, o Inter trata, o primeiro semestre de todos os anos dessa gestão, o primeiro semestre do Inter não existiu.